Fala galera, beleza? Kazuki falando, mais uma live de Yu-Gi-Oh! Duolinks! Dessa vez estou fazendo no YouTube e no Twitch, mas já vou avisando, em breve irei encerrar a live aqui no YouTube e continuar somente lá no Twitch, tá bom? Eu vou deixar as lives iniciando 20 minutos aqui no YouTube e o restante da live será lá no Twitch. Se você não conhece a Twitch, Twitch TV, o meu canal está na descrição, é só você clicar. Se você assiste pelo celular, tem um aplicativo da Twitch TV, eu estou buscando parceria com eles lá e para conseguir parceria eu preciso de pessoas assistindo na Twitch TV. Então, eu vi que nem todo mundo sabe que eu estou fazendo live lá, nem todo mundo recebe a notificação aqui no YouTube e para corrigir todos esses problemas, eu decidi fazer só no Twitch as minhas lives, tá bom? Então galera, vamos para o Twitch que é muito melhor do que aqui no YouTube. As lives estragam a retenção do canal aqui no YouTube e fazer lives mais que de 30 minutos, 20 minutos aqui no YouTube prejudica muito, cara. Então as lives ficarão lá no Twitch, tá bom? Muito obrigado. Já completou a primeira fase? Não, cara. Não é frescura, Clayton. É uma decisão que o YouTube está nos forçando a fazer, entendeu? Não é um tanto faz. Se fosse tanto faz, cara, eu até entenderia vocês. Como eu posso te explicar? Eu não ligo muito para a quantidade de inscritos, eu não ligo muito aí o crescimento do canal. O que eu mais me importo é que quem quer assistir a live seja notificado pelo YouTube, que ele quer assistir a live, ele seja notificado. O YouTube não está fazendo isso, cara. Muita gente está reclamando. Eu percebi de muitos de vocês não receberem notificação. E isso atrapalha não só os vídeos, como atrapalha as lives. Então, enquanto o YouTube não corrigir esse problema, eu vou para o Twitch. Então não é frescura. É realmente uma escolha que estou sendo obrigado a fazer, tá bom? Como te achar no Twitch, Kazuki? Tem um link na descrição, cara. É só você clicar ali, ó. Deixa eu ver. Ué, cadê o link na descrição? Sumiu, cara. Eu vou pôr aqui o link da Twitch TV, tá bom? Deixa eu pôr aqui. É twitch.tv barra Kazuki Mazda. Vou pôr aqui, ó. Lives. Pronto. Está um link na descrição. É só você clicar aí que você vai para a Twitch. Se vocês puderem já ir para lá, eu agradeço. É muito melhor. Vai por mim. A qualidade é melhor. O tempo também de delay é menor, tá? Então se você falar alguma coisa comigo, a gente estava anotando ontem lá, jogando na live. Já faz uns três dias que eu estou fazendo live lá direto. Eu estava anotando, a galera via quase que em tempo real o que eu estava fazendo, entendeu? O delay era muito pequeno. Aqui do YouTube é muito grande o delay, cara. Então recomendo mesmo que se você puder fazer aí esse esforço, ir lá no Twitch e assistir por lá. Vocês vão ver. Se você puder abrir lado a lado, você vai ver a questão de tempo de resposta é bem menor, cara. Demorou, Cleito. Que bom que vocês entenderam que não é frescura. É realmente uma coisa que eu estou sendo obrigado a fazer live lá no Twitch, tá? Então o link está na descrição. Vocês vão ver, vocês vão conhecer a plataforma, tá? É bem legal. Eu pretendo colocar muitas coisas. No Twitch dá para a gente colocar umas músicas, coisas que aqui no YouTube dá strike, dá problema de direitos autorais. O Twitch entende que isso faz parte. O cara está lá para assistir a sua live, não está lá para ouvir música e tals. Então ele vai olhar e vai simplesmente entender que a música pode ser rodada. Se eu rodar uma música aqui, sei lá, do Nirvana para a gente colocar, velho, o YouTube pode bloquear meu canal temporariamente, cara. Sabe, entendeu? É muito complicado. Se vocês verem aí, muita gente reclama do YouTube. Eu já fiz um vídeo falando alguma coisa sobre isso. E eu não quero ficar reclamando para vocês sobre essas coisas porque eu acho que não tem importância. Vocês não precisam saber disso. Mas quando eu sou obrigado a transferir as lives para o Twitch, aí sim eu acho que vale a pena vocês entenderem. Sim, eu vou jogar Nakase, eu vou jogar Ranked, eu vou tentar pegar aí as gemas, tá? Eu só estou duelando com as paradas aqui para eu completar meu deck. É, para pegar um pouquinho de gema para tentar completar o deck do Samurai, cara. Daqui a pouco a gente vai jogar um pouquinho. Demorou que for melhor para você, para nós estamos juntos, mano. É, valeu, cara. Mas é, como eu disse, né? Não é só para mim, cara. É para vocês também. Vocês vão ver, a Twitch é bem... O delay é bem menor, cara. Vale muito a pena se vocês começarem a utilizar lá o Twitch. É desenvolvido para isso, né? É desenvolvido para lives, cara. E lives aqui no YouTube, ela está... Eu percebi... Sabe como que eu percebi, cara? Ó, eu estava fazendo só alguns vídeos e não estava fazendo muita live. Comecei a abrir live todo dia aqui no YouTube. Velho, mano. Os meus vídeos não chegavam a notificação. Eu tenho dois ou três canais além desse canal, tá? E eu via na minha caixa de inscrição dos meus outros canais que tinha canal que recebia, tinha canal que não recebia. Muita gente reclamando que live, os caras não recebiam notificação, cara. Então eu falei, mano, está louco, cara. Mas obrigado pela compreensão aí de vocês. Eu estou lendo o pessoal aqui do Twitch. Manda salve. Edvan, salve. Tem como você colocar esse deck na tela? Fazendo, por favor? Vou colocar, Valério. A gente vai jogar um bastante aí hoje à tarde. E é nóis. Faz um deck dos três deuses egípcios. O Zumaque não tem o como porque eu não peguei os deuses egípcios. Acho que eu tenho um, só um, só que é o Slifer. E também não chegou o Obelisco ainda. Aqui é show, é vida, é sim. Olha o Severance. Fala, Severance. Beleza, cara. Então eu estou sendo obrigado, tá? E eu vou deixar aqui o YouTube só para vídeo mesmo, tá? E eu vou começar sempre a live aqui para avisar vocês. Aí quem chegou no Twitch, tá? A gente já está com umas 75 pessoas lá no Twitch. Clica no coraçãozinho que tem lá em cima, tá? Você pode criar uma conta aí e tal. Clicando no coraçãozinho, você sempre vai receber uma notificação até mesmo de e-mail, tá? Que quando eu começar uma live, dá para você colocar. Receber uma notificação no seu celular, receber uma mensagem. Então sempre que vai ter uma live aí, você vai ser notificado, tá? E que vai ter live, é com certeza. É muito melhor para live. Mas ainda vou continuar no YouTube, tá? Não vou deixar o YouTube não. O YouTube vou deixar só para vídeo, tá bom? Ô, Gustavo, é o Dart fofinho, lembro? Lembro sim, mano. A galera também do Twitch consegue ter uma aproximação maior, tá? Lá é bem melhor o chat para controlar, para ver o chat mesmo. Ainda não abriu os packs. Eu consegui pegar umas cartas, já vou mostrar para vocês. Só estou batendo esse papo aqui com vocês. Já já a gente já vai lá para os duelos, tá? Estou farmando aqui enquanto leio a mensagem de vocês que estão chegando aí na live. Qual conta é essa daí? Ryan, essa conta é a minha mesmo. Ontem, para quem não sabe, eu fiz uma live lá no Twitch. E essa live eu peguei uma conta de um inscrito para jogar. A gente pegou level 10 do ranked aí, com um duelo... Duelando com... Como é que chama? O de mecanismo antigo, cara. A gente chegou, foi de ranked aí, a gente jogou um pouquinho de ranked. E de mecanismo antigo até o level 10, cara. Foi bem legal. Mano, está salvo lá na Twitch, tá? Eu vou ver se eu consigo pegar os melhores momentos e editar e pôr aqui no Facebook, no YouTube, tá? Mas vamos ver aí. Vamos ver se eu consigo fazer isso, se eu consigo administrar meu tempo. Kazuki, como que eu faço para fazer um duelo revanche com o Chez? Mas até hoje eu não consegui. Fabiano, duelo revanche é quando você está com mil de HP e ele está com muito mais HP que você e você consegue derrotar ele. Eu não lembro se... Acho que o revanche é isso daí. É quando ele tem mais de dois mil de HP e você consegue virar o jogo e tal. Eu sempre faço isso, eu sempre tento ficar com mil de HP, tento não bater nele. E aí depois eu solto a porva nele lá e aí, tipo, dá como duelo revanche. Tenta fazer isso daí. Eu já liberei bastante personagens aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Qual cimento devo utilizar para construir a casinha do meu totó? Não faço ideia. Galera, viaja, velho. Kazuki, estou no D-Level 18 só com Samurai. Demorou, Ryan? Só que é o seguinte, cara. Eu preciso de algumas cartas para fazer o Samurai funcionar mesmo, entendeu? E eu estou quase conseguindo. Já comecei a abrir o pack da Fênix. Já vou mostrar para vocês, já vou pôr o deck ali, tá? Então, aguenta só mais um pouquinho aí. Acho que você poderia colocar o link do live na Twitch como um texto permanente. É, poderia ser. Poderia ser. Eu vou colou, ver se eu consigo fazer isso. Márcio. Porra, Márcio. Márcio FDP, cara. Bom nick, cara. Duelo de revanche é só ganhar em um turno só em que você tenha menos de pontos de vida que seu adversário. Pronto. O Sauru BR-10 definiu melhor do que eu aí. Eu geralmente deixo ficar com o HP baixo. E aí, tipo, fico só atacando ele, tirando os monstros. E aí, num turno eu rebento ele. Então, é isso daí. Vitória revanche é ganhar em um turno quando ele estiver com menos, mais vida que você. Tá. Kazuki, você ainda vai fazer vídeos no meio da live como você fazia antigamente? Vídeos no meio da live? É pegar os melhores momentos da live? É isso que você está falando? Ou colocar vídeo do YouTube no meio da live? Bom, as duas coisas eu pretendo fazer. Eu vou pegar os melhores momentos e postar no YouTube, mas em forma de vídeo, não em forma de live, tá? Comecei a jogar ontem, peguei duas fênixis. Vale a pena pegar a terceira? Bom, GG. Cara, acho que... Não sei, velho, te explicar. Eu peguei três, cara. Na minha outra conta. Essa eu estou com os samurais. Talvez sim. Talvez valha a pena você fazer isso daí, sim, cara. Pegar a terceira. Mas depende de quantos superimpulso você já pegou. Já pegou dois superimpulso? Cara, você já pegou dois superimpulso? Eu já esperava, entendeu? Eu estou atrás do superimpulso agora. Já jogou Yu-Gi-Oh! Generation? Não, cara. Já almoçou, Kazukão? Não, também não. Eu não almocei. Amanhã não fez a pá pá ainda, não. Estou esperando. Eu vou fazer mais um duelo aqui. Eu vou abrir os packs. E aí eu vou fechar a live aqui no YouTube, tá? Galera, novamente, clica no link. Vai lá no meu canal do Twitch. É só vocês clicarem. Se você estiver assistindo pelo celular, vão e baixam o Twitch, tá? Eu vou ver se eu consigo achar aqui o link para vocês baixarem. Baixem lá na Apple Store ou no Google Play. Baixem o app lá do Twitch TV. E vocês não vão perder mais nenhuma live, cara. E você vai ajudar a gente sempre a ter notificações aí do YouTube. Você vai esperar o Crawler para voltar a montar um deck de mecanismo antigo? Porque, de certa forma, ele é free to play para farmar nele. Sim, Gustavo. Sim, é o Dart fofinho, né? Eu adorei o mecanismo antigo ontem que eu joguei, cara. Cara, velho, eu achei muito da hora o deck, cara. Muito forte mesmo. Não é meta, claro. Não é os decks que estão rodando no meta. Acho que o deck meta hoje que está rodando, mais perto de ser free to play, é o Nebulosa, cara. Eu estava jogando contra uns. E, digamos assim, deck de besta gladiadora. Deck de besta gladiadora, eu estava até pensando em fazer uma parada. Era criar uma conta do zero e ver se eu conseguiria montar um deck de besta gladiadora suficiente para chegar em um certo ranking, tá? Porque, vocês sabem, em besta gladiadora é interessante você ter com porta-buraco, né? É interessante você ter outras cartas que não tem no pack que você compra da besta gladiadora. Então, cara, eu ainda vou de seis samurais. Mas se você for um cara mais, tipo, vamos dizer assim, intenso no jogo ou que você vai gastar um dinheiro, talvez os seis samurais não sejam a melhor opção. Talvez a besta gladiadora, cara. Só roda a besta gladiadora ultimamente, cara. Bom, vou abrir aqui. Eu estou abrindo o pack da Fênix, tá? E, bom, espero que dê certo o pack da Fênix. Eu já peguei uma ultra rara aqui no deck da Fênix. Lembrando que essa conta é totalmente free to play. Eu vou sempre mostrar pra vocês aqui o histórico de compras. Tanto porque eu nem tenho mais cartão de crédito pra comprar. Ó, comprado com gema, comprado com gema, comprado com gema. Não tem um centavo nessa conta, tá? E a ideia dessa conta é exatamente isso. Viver na pele o que vocês vivem aí no free to play. E igual a outra conta, eu gastei uns pacotes porque eu queria trazer decks mais rápido e tals. E hoje eu sei que eu não tenho como competir com isso porque eu trabalho durante a semana. O importante é trazer conteúdo, trazer aí algumas coisinhas legais e que não seja o melhor deck. Que não seja... Meu Deus do céu. Opa! Sério que eu vou pegar a segunda Fênix agora? Primeira, no caso, né? Ah, não. Veio uma super rara. Tá bom. Mano, eu falo pra você, velho. Se tem alguém mais cagado pra abrir pacote aqui, velho, do que eu, tá pra nascer. Veio a Fênix e veio o brilhante! Olha isso! Ah, filha da... Ah, moleque! Eu poderia resetar o pacote agora, né? Mas não veio o Super Rush ainda, cara. Eu preciso pegar esse Super Rush, cara. Agora ficou a dúvida. Devo resetar o pacote? Porque foi as duas ultra raras? Foram em 19 pacotes. Eu já peguei aqui... Mano, eu vou tentar mais um pouco porque eu quero muito a Super Impulso, velho. Ah, será que eu reseto, cara? Devo resetar, né? Devo resetar porque dois Super Impulso é o suficiente. É difícil rodar três Super Impulso, né? Eu vou resetar essa caixinha. Já dá pra resetar. Olha aqui, mano. 19 pacotes. Já veio os dois ultra raras. Já veio o Cavaleiro da Chama Pesado. Veio também esse Sangue Ruim. E veio também a Trevas de Fusão, cara. Bom, eu vou resetar. Só faltou dois, três, quatro, cinco... É, uma carta que presta. Eu vou resetar. Aê, resetado. Obrigado aí. Hehehe. Eu vou resetar, sim, porque eu quero fazer o deck de Fênix aqui, tá? Também vou fazer o deck de Fênix na minha conta. Ó, agora eu vou mostrar o deck do meu Samurai. Desculpa aí a tosse. Eu nem... Deck de Fênix. Opa, opa... Aqui. Tá o deck do Joy. Esse aqui é o deck do Samurai que eu tô utilizando, tá? Eu tô levando dois Samurai Herou, três Zandi, três mão, dois Yachi, um Shien, que é o chanceler, um Formação de Fogo, dois, no caso, Formação de Fogo Gyokou, três Controlador de Inimigos, dois Renascimento Poderoso e duas Paredes da Disrupção, tá? Eu tô quase fazendo o seguinte, eu tô quase tirando mais uma mão dos seis Samurais, que é isso que eu tô fazendo, que eu tô fazendo isso agora pra testar, e colocando, no caso, aquela magia que destrói essa daqui, tá? Isso. Bom, agora está com essa mão aqui, porque eu não tenho nenhuma carta pra remover uma magia, né, que tá virada pra cima. Esse aqui só remove cartas viradas pra baixo e não nega. E nesse caso aqui, esse aqui só trava, né? Então, tá aí. Bom, vou salvar o deck. Vou fazer um duelo aqui, tá? Um duelo. E aí eu vou fechar a live. Fechar a live aqui no YouTube, tá? Então, enquanto eu vou fazendo esse duelo, se vocês puderem, já clicarem aqui no link e irem lá pro Twitch, tá? Hoje é que tá com 364 pessoas aqui, tá? No YouTube. Quero ver todo mundo lá no Twitch. Tô esperando vocês clicarem, então dá o tempo de fazer o duelinho aqui. Vocês irem lá pro Twitch TV, tá bom? Deco de Draco, popói. Vou brincar aqui no duelo da Caiba. Eu tive algumas vitórias aqui, cara. Eu queria ter salvo esse replay. Foi muito louco, cara. Esse replay com o Evil. Aquele deck sem mãe. Maldito, cara. E eu consegui vencer. Não foi em live, foi depois que eu tava jogando. Kazuki, cadê os card monsters? O que é Twitch? Qual é a diferença? John, Twitch é uma plataforma de streamers, né? Pra fazer isso que eu tô fazendo aqui, live. Lá é uma plataforma dedicada pra isso, tá? Se você tá assistindo no celular, tem o aplicativo pra você assistir. Se você estiver assistindo pelo computador, é só você clicar no link aqui embaixo, tá? É só você procurar pelo meu nick lá, Kazuki Mazda. Você vai ver que eu estou em live. Então eu tô esperando todo mundo indo pra lá. Ó que legal. Já veio aí uma paredinha da disrupção. Uma defesinha na minha mão. Mas mesmo assim a minha mão veio desequilibrada, tá? Eu vim com uma mão... Com quatro, três cartas de monstro. Não gosto de vir com três cartas de monstro. Vai descer um monstro aí. Nossa, ele desceu a esfinge, cara. Vai tributar a esfinge. Eu não manjo o deck de nebulosa ainda, véi. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Saca só, meu irmão. Saca só. Quer ver? Quer ver? Ó. Ó. Sente a pressão da parede da disrupção. Sente só o lance da parede da disrupção. Toma bem no meio do olho. Lá, 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 lá. Ah, mas ele vai invocar outra coisa ainda. Eu nem sei. Você pode adicionar um deck de nebulosa do seu deck a sua mão. Vai comprar alguma coisa na nebulosa. Paredinha da disrupção. Deck da nebulosa. Só frikizão. Ó, a galera tá indo pra lá. Eu vou colocar o link aqui, tá? Eu tô vendo bastante gente indo pro Twitch lá. Colocando o link aqui, ó. É só vocês clicarem no link do chat. O link tá na descrição também. Vocês vão lá pro meu Twitch, tá? Estou aguardando vocês lá. Que aqui, já já eu fecho. Tá bom? Muito obrigado. Hip barba suprema do casucão. Pô, cara. Nem me toca nesse assunto que eu já fico chateado, véi. Nem fala, véi. Porra, mano. Aí... Aí eu fiquei... Fiquei chateado aí. Falar da minha barbicha. Ó, eu acho que esse deck não roda... Não roda curiba. Não roda nada, tá ligado? Então... Vou destruir a carta dele virada pra baixo. Destruir. Era uma parede da disrupção. Olha a vitória, meu irmão. Olha a vitória. Ah, caralho. Fiz merda. Ah, véi. Deixei ele sobreviver um turno. Eu esqueci que não pode atacar. Puta, deixei ele sobreviver um turno, cara. Isso vai ser um problemaço pra mim, cara. Eu devia ter destruído com a mão dos seis samurais. Destruído ela com o Yacht. Eu esqueci do efeito, cara. Ó, cara. Aí eu vacilei, hein, mano. Posso ter perdido essa daqui por causa disso, mano. Ele vai jogar um monstro no cemitério. Vai bater, vai matar. Aí ele vai achar que ele tá fodão com esse 2300. Se ele passar o turno, ele perdeu. Perdeu. Perdeu, cara. Perdeu, perdeu. Cara, mas vacilo aqui, cara. Vacilei. Eu vou mostrar o deck, só que lá na Twitch, tá? Ó, a galera já tá indo lá pro Twitch. Muito obrigado. Vou colocar aqui. Aí já era, ela perdeu. Ela não tem controle nem nada. Eu acredito. Vamos pôr aqui os seis samurais aqui. A gente vai lá. Vamos destruir, no caso, o meu Yacht. Destruo o monstro dele. E agora sento a chulapa. Poderia ter ganhado no turno anterior, tá? Mas mesmo assim, ainda consegui me recuperar com a carta armadilha que eu tinha. Tô me aquecendo aí. Tô me aquecendo. Vitória! Vamos pro D11? 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 Foi pro D11, hein? Ou não? Nem vi. Tava lendo o comentário. Tava lendo o comentário. Aquela galera... Ah, fui pro D11. Falando nisso, galera, existe também uma forma no Twitch que você pode clipar os vídeos. O que é clipar? Tá, eu vou explicar aqui antes de fechar a live no YouTube. Já vão pra lá. Vocês podem pegar o trecho de um minuto da live e salvar e mandar no chat pra galera ver o replay. Coisa que o YouTube não tem. Então, às vezes você tá aqui e viu, sei lá, eu fazer alguma misplay ou uma jogada épica, tá ligado? Ou, sei lá, mano, você quer guardar aquele deck e tal. Você pode ir lá no vídeo e clipar. Fica salvo pra todo mundo ver, entendeu? Então vale muito a pena vocês verem esses novos recursos. Depois eu vou fazer um vídeo explicando de algumas coisas que tem no Twitch e que não tem no YouTube, tá? Então é isso daí. Galera, eu vou só encerrar a live aqui no Twitch. No YouTube, desculpa. E nos vemos lá no Twitch. Não esquece de clicar no link da descrição, tá? Eu tô fazendo live direto lá, tá bom? Um abraço. Beleza, tô encerrando aqui. Eu vou... Deixa eu...